Este é um podcast da Igreja Messiânica Mundial do Brasil. Ouça agora a saudação do culto do natalício de Meishu Sama do ano de 2023. Palavras do Presidente da Igreja Messiânica Mundial do Brasil, Reverendo Marco Antônio Batista Rezende. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia a todos. É, está muito quente. Gente, nesse culto nós preparamos uma proteção ali, umas barracas, né, barracas, né, é. Está sendo bom, hein, não? Tem ar-condicionado também, está bom. É, mas nós temos que ver um jeito de cobrir aqui também, né. É. Principalmente, não, no dia de sol, né. No dia de chuva. Pode molhar, não? Pode, né. Não também. É, mas é. Não está vindo dúvida, não, né. Então, vamos lá. Vamos começar, porque vai esquentando, né. Então, bom dia, família messiânica. Bom dia. Bom dia, queridos membros, frequentadores, simpatizantes da Igreja Messiânica Mundial. Os senhores e senhoras, os pioneiros, os jovens e as crianças, estão passando bem? É, é o delay. É, como estou feliz por recebê-los aqui no solo sagrado de Guarapiranga, presencialmente e pela Isonome TV. Né, bom dia a toda a família que está nos acompanhando. Pela Isonome TV, dos seus lares, orando juntos. É muito importante esse momento Isonome, né, do nosso culto. Primeiramente, eu agradeço o empenho e a dedicação de todos os senhores à obra divina de construção do paraíso terrestre. E gostaria, igualmente, de agradecer e parabenizar a todos que se empenharam na preparação deste culto. Hoje, representando a família messiânica do exterior, temos cinco messiânicos. dos Estados Unidos, Peru e Reino Unido, que vieram nos parabéns, nos prestigiar com a sua presença. Queiram levantar-se, por favor? Obrigado. Sejam todos bem-vindos. Sejam todos bem-vindos. Hoje, antecipadamente, celebramos com muita alegria e gratidão o aniversário de 141 anos de Mestre Sama. Especialmente para este dia, estamos inaugurando uma nova exposição de caligrafias e pinturas de Mestre Sama, no Centro Cultural. Alguém já foi lá, passou de manhã cedo lá, está bonito, não é? Muito forte, não é? Com o objetivo de, através da contemplação, recebermos a luz e inspiração para a nossa vida. O desejo de Mestre Sama, de salvar a humanidade, está impregnado em tudo o que ele realizou e suas caligrafias não são exceção. Logo na entrada, você entra, não é? Temos a caligrafia, Jorei no Azar. Jorei no Azar, a obra do Jorei. Pedi que a colocassem, logo na entrada, nesse local, para que a vibração que emana dessas palavras, a obra de salvação através do Jorei, fique impregnado em nossa alma, em nosso espírito. Com a caligrafia, o Espírito precede a matéria, Mestre Sama nos transmite a importância de compreendermos bem essa lei divina e sua profunda relação com a solução de todos os problemas, uma vez que a causa do sofrimento, dos sofrimentos, se origina no Espírito. Já a caligrafia, Miroku Shusei, Deus se revela, esse é o significado, né? Deus se revela, enfatiza que a era do dia, o momento tão esperado pela humanidade, finalmente chegou, após longo período de trevas. Sendo assim, doravante, é importante reconhecermos a existência de Deus e sua atuação em nossa vida. E depois, temos a obra Kamnagara Nomiti. Kamnagara Nomiti significa o caminho da vontade de Deus. expressa a necessidade de sermos obedientes à vontade divina de praticarmos o bem. Para tanto, é importante ter o desejo de nos aperfeiçoar, de elevar nosso espírito constantemente. Acredito que esta é a essência da caligrafia Shimpokojo, que significa progresso e evolução, tanto do espírito quanto da matéria. Tenho certeza de que apreciando essas obras, seremos envoltos pelo sentimento genuíno de Meis Sama e receberemos luz, força, sabedoria e inspiração para cumprir a nossa missão. Eu falei muito rápido, tá bom? Conseguiram, né? Bom, chegamos ao mês de dezembro. Todos já chegaram em dezembro? Tem gente parada aí em agosto, por aí? Não, outubro? Não, né? Já chegaram todo mundo aqui, né? Olha, lembre bem, né? Espírito e matéria tem que estar junto, hein? Né? Graças a Deus, chegamos até aqui. Que sufoco, né? Esse ano. A cada ano, parece que tudo está mais intenso. Foi corrido, não foi? Vocês tiveram descanso? Parabéns. Né? Mas realmente, diariamente comprovamos o quanto Deus está se manifestando e acelerando sua obra de construção do paraíso. A medida que a era do dia avança, a purificação se intensifica. E as doenças, as calamidades, as dificuldades financeiras, os conflitos, estão nos obrigando a repensar. A repensar nossa maneira de ser, nossa maneira de estar, de agir como verdadeiros seres humanos. Hoje estamos a um passo de iniciar um novo ano. E dezembro marca o encerramento de um ciclo e o início de outro. É também, dezembro é também o mês do nascimento de Meishu Sama. E um excelente momento para refletirmos e aprofundarmos nossa compreensão sobre o que Meishu Sama trouxe para nós, para a nossa família, para nossos antepassados e para a humanidade. Se pensarmos bem, o nascimento de Meishu Sama trouxe, nos trouxe a percepção do alvorecer da era do dia. Permitindo-nos, através dos ensinamentos, tomar conhecimento do plano divino de construir o paraíso terrestre. Aprendemos com Meishu Sama sobre as leis divinas. E entre elas, a lei, o Espírito precede a matéria. Que se aplica a todas as coisas, a todos os momentos da nossa vida. Precisamos compreender bem, que nossas ações são precedidas pelo lado espiritual, pelo mundo espiritual, pelo nosso Espírito. Que qualquer acontecimento à nossa volta é o reflexo do mundo espiritual, do mundo invisível, que é a origem de tudo. É devido à importância desta lei, que pela terceira vez, não sei se vocês estão lembrados, é a terceira vez que estamos ouvindo no culto mensal do solo sagrado, o ensinamento, o Espírito precede a matéria. Estão lembrados ou não? Sim. Parece que lemos mês passado, não foi? Está a terceira vez, não é? O ser humano é constituído pela união e integração entre o corpo e o Espírito. O corpo é uma matéria visível. E por essa razão, todos podem distingui-lo, percebê-lo. O Espírito é invisível, mas existe. Assim como o corpo é uma existência do mundo atmosférico, o Espírito é uma existência do mundo espiritual. Não se conseguirá a erradicação completa das doenças, dos sofrimentos, se primeiramente não forem removidas as dúvidas do Espírito, uma vez que a lei universal estabelece que o Espírito precede a matéria. Tendo como base essa lei universal, que estabelece a precedência do Espírito sobre a matéria, hoje gostaria de ampliar nossa compreensão sobre o quanto o Espírito de Meishu Sama precede nossas atividades na obra divina. Aqui é um ponto importante, não é? Por exemplo, se hoje temos a permissão de ministrar a jorei e de dedicar na salvação das pessoas, é porque Meishu Sama recebeu de Deus a revelação da verdade, criou o método do jorei, que é a canalização da luz divina, comprovou sua eficácia, não é? E através do orikari, nos otorgou a permissão de canalizá-la. Olha como Meishu Sama trabalhou muitos anos o fato de hoje conseguirmos canalizá-la divina. Aqui também podemos ver que o Espírito de Meishu Sama precede a nossa vida hoje. Acredito que quando ministramos jorei a uma pessoa e ficamos felizes por sermos úteis, Esta emoção é um reflexo do que Meishu Sama vivenciava ao ministrar jorei as pessoas e salvá-las. Podemos afirmar que por meio do nosso elo espiritual com Meishu Sama, temos a grande oportunidade de reviver a mesma felicidade que ele experimentava. Movido pelo grande amor de Deus, Meishu Sama fundou a igreja messiânica mundial, com o objetivo de criar o maior número possível de pessoas capazes de suportar as purificações e de superar imunes a esse momento de grande purificação. Assim, é muito importante compreender que nossa dedicação na obra divina, os ensinamentos que lemos e praticamos, o jorei que recebemos e ministramos, enfim, que todas as práticas messiânicas são precedidas pelo Espírito de Meishu Sama. Portanto, neste culto do natalício, vamos deixar bem claro dentro de nós, vamos gravar em nossa alma que o Espírito de Meishu Sama precede todas as atividades da obra divina, todas as atividades da nossa vida. fortalecendo essa consciência, com certeza, sentiremos o estado de Espírito de Meishu Sama encontrar ressonância e expansão em nossos corações. Na experiência de fé da Luciana, temos um exemplo, um excelente exemplo da lei, o Espírito precede a matéria. Após passar anos em tratamentos médicos, sem o restabelecimento completo da saúde, em meio a um quadro de completo desalento, Meishu Sama apareceu em seu destino, por meio de uma professora de seu filho. E com as práticas messiânicas, ela tornou-se mais alegre, otimista, motivada e esperançosa. E percebeu que a cura já estava ocorrendo a partir de sua alma. Olha só que coisa, né? A percepção dela. Ou seja, o Espírito precede a matéria. A cura também é o Espírito precede a matéria. Fiquei feliz ao ouvi-la dizer, inicialmente duvidei que seria possível a cura de uma doença física apenas com as práticas messiânicas, que visam a purificação do Espírito, como nós falamos, não é? Contudo, hoje me considero a prova viva do ensinamento de Meishu Sama, o Espírito precede a matéria. Eu, ela falando, né? Que nos últimos tempos perderam tantas coisas, os cabelos, os órgãos do corpo, qualidade de vida, sonhos. Hoje me considero uma vencedora. Pois encontrei Meishu Sama que salvou, não só a minha vida material, mas também meu Espírito e os meus antepassados. Sinto que a longa era da noite na qual vivi, por quase 10 anos, finalmente chegou ao fim. Muito forte, não é? A experiência, não é? Ela está aí, não? Cadê a Luciana? Parabéns, não é, Luciana? Mas hoje ela não está sozinha, não, viu? Ela veio com o filhão, o Lucas, não é? A mãe, a Lucilena, a Cássia, que é professora do filho, não é? A Débora, que é assistente de ministro, a Annalice Renner, que é a tia, a Evelyn, amiga e frequentadora, não é? Estão todos aí acompanhando. Parabéns, não é, Luciana? Obrigado. Obrigado, parabéns. Continue firme em sua dedicação. Realmente, Mestre Sama é o Espírito da obra divina. É ele quem move e conduz o trabalho de salvação da humanidade e da construção do paraíso terrestre. Este ano, comprovamos isso por meio das inúmeras experiências de fé que nasceram graças ao forte desejo de praticarmos o altruísmo, ensinando as pessoas a canalizar a luz divina através do jurei. Este ano, só de experiências que foram conduzidas à sede central, fora as que estão sendo preparadas, nós recebemos mais de 10 mil experiências de fé, não é? Mais de 10 mil. E tem muitas ainda que, às vezes, as pessoas recebem a experiência e ficam com vergonha de contar, não é? Ou ficam tentando contar de uma maneira, não é? Melhor. Aí acaba não escrevendo. E acaba esquecendo. Não é? Mas, é muito grande o número de experiências. As experiências que estão chegando até nós. E acredito que o Mesama deve estar muito feliz com o presente que preparamos para ele. Os senhores sabem? Qual era o presente mesmo que nós tínhamos falado, hein? Encaminhar pessoas, né? Os senhores sabem quantas pessoas se tornaram membros desde janeiro? Não sabem? Mas como não sabem? O espírito precede a matéria, vocês têm que estar sabendo. Pois é. Adultos, pessoas que receberam o Rikari, foram 16.109 pessoas. Poxa, né? Maravilhoso. E todos com força. Receberam o Rikari desejando a felicidade do próximo. E eles já estão canalizando a luz divina e ensinando as pessoas o caminho para se tornarem úteis a Deus. recebendo o Rikari e ministrando o joreio. Ah, opa. Eu estava quase esquecendo das crianças. Vocês sabem quantas crianças receberam o choco? Querem saber? Sim. Pois é. Foram 1.399 crianças receberam o choco. Elas devem estar por aí. Toda hora aparece uma falando dá-me ver o choco. Maravilhoso. Então, totalizando 17.508 novos membros da família messiânica. Olha só. Tem alguém aqui que recebeu o Rikari ou o choco este ano ou não? Olha lá. Opa. Tem bastante gente, né? Sejam bem-vindos. Parabéns. Parabéns. Bom, realmente o desejo, o espírito de Mejusama é otorgar o Rikari para que o maior número de pessoas canalize a luz divina através do joreio. E assim sejam erradicados os sofrimentos da humanidade. Então, vamos encaminhar e cuidar das pessoas? Vamos? Firme? Vamos começar já a preparação do presente para o ano que vem. de Mejusama. Já desejo que saiam daqui com as suas metas, né? E para encerrar 2023 com chave de ouro pensei em sugerir alguns ensinamentos apesar de ter falado no início de janeiro e de dezembro, não foi? Para estudarmos. Mas pensando bem e vendo os senhores que estão com força total, eu achei melhor pedir para estudarem um livro inteiro. Ficar fazendo picadinho, não, pô. Bom, vamos estudar. Não fique assustado, não. É que hoje eu tenho a alegria de apresentar o segundo volume do livro Pão Nosso de Cada Dia, né? Que acabou de sair republicado, quentinho, para vocês poderem ler, né? E realmente ficarem cada vez mais íntimos a Meishu Sama. Oh, já comprou, já? Oh, parabéns. Parabéns. Obrigado, obrigado, né? Opa. E para começar 2024, Centrados em Deus, Meishu Sama, gostaria de convidá-los para na noite do dia 31 de dezembro, às 23h30, 11h30 da noite, nos unirmos em oração. Aqui, no mais nobre e sagrado da Camarara do nosso país. Até ano passado, nós realizamos essa oração à meia-noite, né? Mas meia-noite todos querem ficar com a família, né? Então, nós resolvemos este ano fazer a nossa oração 11h30, 11h30, né? E... em 20 minutos, acredito, já finalizaria e todo mundo brindaria o início do ano com seus familiares, ouvindo fogos, né? Tá bom? Não é melhor assim, não? E também gostaria que os senhores preenchessem o formulário, viu? Da oração do ano novo, que será levado ao nosso Takamahara, né? Todos já estão escrevendo nas unidades, fisicamente, mas parece que já estão esquecendo de entrar no site e colocar para serem colocados no altar do solo sagrado de Guarapiranga. Tá bom? Tem um chapéu interessante ali, é um leque, né? Olha, ó, criatividade, todo mundo está de chapéu, né? Olha aí, eu não sabia que o leque era bom assim não, viu? É? O livro também ajuda, viu? Você pode botar assim. E como esse pedido, solicitação das orações já está disponível em nosso aplicativo e no site da igreja. Todos já estão aplicados, fazendo os aplicativos para usar o... Tem? Vamos lá, né? E o solo sagrado estará aberto ao público e a oração também será transmitida ao vivo pela Isonome TV. Agora, eu convido o coral messiânico para oferecermos a Meisho Sama o Aleluia do oratório O Messias de Rêndel. Então, gostaria que todos se levantassem, por favor, né? E vamos nos virar em direção ao altar de Meisho Sama para podermos juntos, né? Ouvimos a música. Por favor, Maestro. Aleluia, 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 Amém. 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 Aleluia. 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 E para... para finalizar, né? Vamos agora cantar um parabéns, amém, Samba. Todos juntos, tá bom? Vamos lá. Um, dois, três. Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Viva Meixo Samba Viva 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 Meixo Samba Viva Viva Meixo Samba Viva Parabéns. Obrigado. Obrigado. Ainda não acabou não. Calma. Brincadeira. Então, desejo a todos Boas festas Muita luz Saúde Prosperidade E paz. Muito obrigado E boa dedicação A todos Até janeiro Até janeiro, né? Até janeiro Obrigado Obrigado, né? Obrigado, né? Obrigado. Bom retorno, tá?